Oi meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui numa cidade das mais turísticas da Colômbia, na verdade é uma cidade pequena e o nome dela é Salento. Salento fica no departamento do Quindio, perto de Arménia. Essa aqui é a praça principal da cidade e a arquitetura é muito típica da cidade. Outra coisa que eu acho interessante é que as cidades pequenas quase sempre tem a mesma arquitetura. Tem a praça principal e atrás dela tem a igreja. Pra chegar até aqui, tu tem que pegar um ônibus lana rodoviária de Arménia. Eles cobram 4 mil 800 pesos, que são uns 5 reais e eles te trazem até aqui, até a cidade. Agora vamos a ir para o Valle del Cocora, então pra ir pra lá, tu tem que pegar aqui um cajinho, que são os wheelies, os jeepies, e depois eles te levam até o Valle del Cocora. Lá tem na árvore nacional da Colômbia, que é uma palmeira, se chama La Palma de Cera. Então aqui tu tem que fazer a fila e depois tu pega lá até o cajinho e eles te levam até o Valle del Cocora. O custo das passagens são 8 mil pesos para ir e voltar. Daí tu pode comprar as passagens lá no centro de Salento. Depois de uns 20 minutos, finalmente chegamos. Uma coisa que eu recomendo muito para comer aqui é truta com molho de alho. Vamos lá comer uma. O que eu recomendo aqui comer é trucha a lajillo. É uma truta em molho de alho, muito, muito gostosa. Agora vamos esperar pela nossa truta gostosa com alho. Recomendo demais. Essa aqui é a nossa truta assada com camarão e um molho de alho. Tem banana, arroz e salada. Esse aqui é o nosso segundo dia. Ontem choveu demais. Vou deixar umas imagens aqui. Uma dica para vocês é trazer uma capa de chuva. Mesmo também na entrada podem comprar, vocês uma se não tem. E trazer um casaco. Pode ser um casaco mais ou menos grosso porque começa a esfriar. Às vezes tem aquele solzinho, mas depois começa a pegar chuva. Então o clima pode mudar demais. Também não se esqueça de trazer uns bons sapatos, preferivelmente impermeáveis. Porque daí começa a ter muito barro no caminho. E agora começamos o nosso recorrido pelo Valle del Cocora. Então aqui temos esse bonito paisagem. Olha só. Tem muitas pessoas aqui nesse destino. Vem muitos turistas do país e estrangeiros também. E não é para menos só olhar as paisagens. Tem um caminho aí para o mato. Vamos a ver o que tem. Escuto o barulho do rio. Olha só o rio. Não pensei em pegar nenhum tipo de planta, animal ou material mineral. É ilegal. Quando chegar nesse ponto, não vai continuar pelo rio. Vai continuar pelo mato. Vamos lá. E aqui dá para cruzar o rio. Manter a calma. Cuidar e desfrutar da natureza. Aqui parece ter um nascimento de água. Olha os pingos aí caindo. Esse recorrido aqui é de grasa. Então você pode caminhar. Não tem que pagar nada para caminhar por esses caminhos. Mas lá no começo tem algumas facendas. Eles cobram uma taxa para você entrar na facenda e ver as palmeiras. Estando aqui dá para sentir a paz. Tu pode escutar o som dos passarinhos. O som do rio. É bem tranquilo. E não se esqueça de sempre trazer água para ficar bem hidratado. Já levamos um pouquinho mais de uma hora de caminho. E ainda o caminho continua. E aí Vamos lá. Uma outra coisa que você pode fazer é aqui na Fazenda La Esperança, pode pagar 3 mil pesos e daqui dá para ir no mirador, é um recorrido aproximadamente de uma hora e meia e dá para ir para a cima. Vamos subir este caminho aqui até a cima para ver as palmeiras e todo o Valle del Cocora. Uma outra dica para vocês é começar o recorrido cedo de manhã. Vai ter carros saindo de Salento para vir para aqui a partir das 5 horas, 6 horas da manhã. Finalmente chegamos, olha a vista daqui de cima. Tchau. 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 A gente subiu todas as escadas e lá fica o principal que se chama La Calle Real. E é aqui a vista daqui de cima. É aqui o final da escada, lá você pode tirar sua foto e se você caminha por aqui, pode ir por esse caminho até o mirador que fica lá no fundo, vámosla. Esse daí é o mirador, temos que ir por esse caminho daqui. E esse aqui é o mirador de Salento, bem vindos. Música A gente comprou esse docinho aqui, de leite, se chama Cortado de Leite. Vamos experimentar para ver como é que ele está. Olha, ele é assim, olha. Você pega a colher e come. Eu acho que ele tem leite, tem coco eu acho e doce de leite. Está muito bom na verdade. O custo desse poche aqui foram seis mil pesos. E até aqui esse vídeo desde o mirador de Salento. Espero vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se fala num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Música Música